Não pega bem Não pega bem Querer meu mal me chamando de bem A conta sempre chega pra pagar Com juros alto pra cobrar Meu amor É um sentimento forte que não dá Trégua pra quem pensa em ficar Só de passatempo com meu coração Vou pro bar Pra chorar mas não vou aceitar Vou beber pras vezes te esquecer Já que o travesseiro vai lembrar você É só a ladeira Um mês de choradeira mas eu volto Uma qualquer não bebe no meu copo Não vou repetir o que eu fiz com você Foi só a ladeira Mas quanto mais eu desço mais eu volto Calejado e cheio de amor próprio Com a certeza que não era com você Não pega bem Com a certeza que não era com você Aplausos Cheap da pedra Cancem avez